Bom, vamos lá falar de saúde? Você fica presa num engarrafamento, aí não consegue chegar no trabalho, falta tempo pra cuidar da casa, da família. Você sabia que essa vida corrida pode fazer mal pra pele, hein? Tá comprovado. O estresse pode trazer problemas pra saúde da pele e pra todo o organismo. Além de tudo, aumento, suor, coceira, alergia, isso tudo pode ser consequência do estresse. E tem mais, cabelo e unhas também sofrem com a liberação das substâncias químicas que são produzidas no organismo devido ao estresse. Um assunto, então, pra doutora Luciana Soares. Vem pra cá, Luciana. Tudo bem? Sem estresse? Pra gente ficar bem bonita? Sempre que possível. O que acontece no corpo com estresse? A gente libera substâncias? São reações químicas mesmo. A endorfina, ela até tem um lado bom, são substâncias do bem. No estresse, são secretados hormônios, principalmente pela glândula suprarenal, o famoso, as cortisonas, né? São todas aumentadas com estresse. Adrenalina também, mas numa situação mais aguda. Em excesso ou na hora errada, eles fazem mais mal do que bem, né? Adrenalina faz bem ou faz mal? Porque a gente vê quem tá praticando em esporte, fala, não, Mara, adrenalina como se fosse bom. Mas, na verdade, ela não vai fazer bem. Não, adrenalina, ela é boa, ela é necessária, mas sempre modulada, Bianca. O organismo nosso funciona muito bem, equilibrado. Falta o excesso, dá um sinal de problema. A adrenalina é necessária, nós dependemos dela pra tudo. Agora, altos índices de adrenalina elevam a pressão, entendeu? Aumenta, por exemplo, o risco de um derrame, de um AVC, né? Até mesmo infarto, coisas do tipo. Não pode ter excesso. Não pode ter excesso, né? E essas substâncias... Agora, os hormônios do estresse, chamados do estresse, são basicamente ligados à glândula suprarenal. Vem do nível cerebral, mas são secretados na suprarenal. São hormônios, por exemplo, que aumentam a glicose, podem causar diabetes, pode levar a problema renal, tá? E sem contar essa área psíquica toda aí, né? Envolvida. Isso tudo pode refletir na pele, né? Pode e reflete. A pele é interessante. Tem um detalhe que a gente não sabe. A nossa pele, lá quando a gente é embrião, ela é formada a partir da mesma camada de célula que o cérebro, que o sistema nervoso. A origem é a mesma, o mesmo folheto embrionário que a gente fala. Por isso que é tão comum essa interação. Problema psicológico ou neurológico, né? Afetando também a pele e vice-versa, né? Isso tem a mesma origem. A pele é um órgão sensorial. É, e por isso que reflete. Ela é como se fosse um prolongamento. Então, é muito ligado. Vamos para as perguntas? Vamos lá. São duas pessoas perguntando. Flávia e Maria Aparecida. Meu nome é Flávia. Eu queria saber se existem doenças de pele causadas só por problemas emocionais. Meu nome é Maria Aparecida, doutora Luciana. Queria saber se o estresse pode afetar a saúde da pele. Olha só, a pergunta dela é isso que a gente falou. A primeira, aquela menina, Flávia, né? Ela perguntou uma coisa assim. Se pode, se tem doenças causadas só por problemas. Existe. Existe urticária puramente causada por problema psicológico. Quando a gente fala psicológico, a pessoa não está inventando o problema, gente. Ela existe, tá? O estresse é uma coisa real. Então, existe urticárias, eczemas na pele de origem puramente emocional, né? O que você... e tem as secundárias, como a gente disse. Às vezes você vai ter um diabetes por excesso de cortisol, por estresse. É uma coisa indireta. Mas diretamente na pele tem doenças, sim. E tem doenças tipo a psoriasis e outras. É. A urticária é uma manifestação alérgica, que é do sistema imunológico. Mas você tem urticária física por várias coisas, alimentos, etc. E tem urticária emocional. Pode, por exemplo, quebrar, cabelo estragar, tudo por causa do estresse? Pode. Eu diria que isso aí também vai no nível mais indireto, um pouquinho depois. Porque o nosso sistema imunológico é todo interligado. Então, afeta a tiroide. A tiroide afeta muito o crescimento e aspecto de cabelo e unha. Então, uma baixa de hormônio tiroideano leva cabelos secos, quebradiços, unhas quebradiças. Você entendeu? Não é que é direto. É via sempre hormonal. Mas a causa primária é lá em cima. Cerebral. Que estartou, né? Que deu no começo. É, exatamente. Núbia, a pergunta. Olá, meu nome é Núbia. Eu gostaria de saber se uma pessoa mais estressada pode ter um envelhecimento da pele mais rápido. Eu diria que sofrimento também. É, de novo a gente vai entrar nessa área, Núbia, das coisas indiretas, mas que se você for olhar lá atrás, pode. No envelhecimento, eu diria, por exemplo, que o sol e o cigarro são fatores muito mais envelhecedores do que um estresse. Mas se você pensar globalmente o seu organismo, e nós somos isso, nós não somos, né, mente separada do corpo. Uma pessoa estressada, ela tem depressão, ela toma medicamentos, ela vai se alimentar pior, ela não faz exercício físico. Tudo isso afeta a pele. A nutrição da pele fica prejudicada e ela vai envelhecer mais rápido. Sem contar que pessoas estressadas, às vezes, pra onde vai a válvula de escape? Pro álcool, pro cigarro. Aí, indiretamente, de novo, o estresse tá lá como causa, entendeu? Então, assim, diretamente, eu não diria que o estressado envelhece mais. Mas uma coisa vai ser ligada à outra, sim, entendeu? A gente tem que ter bons hábitos de escape pra estresse, pra não ir pra hábitos prejudiciais. Rafaela pergunta agora. Oi, doutora Luciana, meu nome é Rafaela, tudo bem? Eu gostaria de saber que se quem tem psoríase, quando tá nervoso, se a doença pode chegar a piorar. Psoríase tem um fundo emocional, não tem? Tem. A psoríase é uma doença de origem genética, hoje é bem documentado isso. Tem pessoas que manifestam na infância, idade adulta, etc. Isso vai depender, mas o estresse exerce um fator de piora, tá? Às vezes, a pessoa, num período de estresse agudo, ela aparece ali, naquela hora. Se não houvesse aquilo, ela iria manifestar mais tarde ou ia passar até batido. Ela diminuiu a resistência, não tem isso também? Não, no caso da psoríase não é por baixa resistência, é por ação mesmo de imediador. Aumenta as substâncias inflamatórias que pioram a psoríase, tá? E piora muito. Ela perguntou uma coisa muito pertinente. Pessoas com psoríase, a gente tem que, muitas vezes, Bianca, em consultório dermatológico, fazer um tratamento conjunto com psicólogo e, às vezes, até psiquiatra. Senão, você não consegue controlar a doença. Vitíligo também pode ser emocional? Parecido com o caso da psoríase. A causa não é emocional, mas o vitíligo é uma agressão do próprio organismo, tá? A gente chama agressão autoimune. O próprio organismo começa a destruir os pigmentos. Quando a pessoa está deprimida, tá? Períodos de estresse, assim, muitas vezes até abafados, atrapalha o sistema imunológico, dá uma... Como é que eu vou te falar? Dá um... A palavra fugiu aqui um pouquinho. Você vai causar uma alteração do seu sistema imunológico que aumenta o vitíligo. Então, é muito comum piores de vitíligo ou surgimento de vitíligo em períodos de estresse. A causa é genética, tá? É uma coisa de predisposição. Então, é melhor fazer ginástica, se alimentar bem e acabar com estresse. Bons hábitos de escape, isso aí. Tem que ter um hobby, fazer esporte, pintura, música, viajar, ler, passear, cantar, dançar. Por quê? Porque o estresse reflete a nossa saúde e a pele aparentes também. E muitas vezes, não se importasse o médico te falar que junto é bacana fazer um tratamento psicoterapia, porque muitas vezes é importante. Luciana, muitíssimo obrigada. Quem quiser mandar sugestões pra gente, quem quiser indicar temas, é só entrar em contato pelo nosso Twitter ou pelo nosso site. Quem quiser falar diretamente com a Luciana, tem um e-mail? Temos. Temos um e-mail de contato direto pra tirar dúvida, mandar sugestões também pra cá, que é dicasdadoutora, dicasdadoutora, arroba, gmail.com. Muito bem, superobrigada, viu Luciana? Até nosso próximo encontro.